Eu estou falando disso, de RPG, que muda. O RPG, na realidade, veio aqui para o Brasil trazido por vários atores de teatro, que o pessoal jogava e começou a trazer para cá. O pessoal começou a conhecer, teve interesse de editoras para poder publicar os livros, coisa e tal. Mas foi dessa galerinha que vinha escondida ali com um troço, com um manual, falando, o que é isso aí? Ah, vamos brincar. Começou essa história aqui no Brasil. Com vontade de aprender. É, então. Não, porque não é uma coisa. Eu estou falando isso porque eu vou voltar a jogar e a gente vai voltar a fazer uma coisa que era pior ainda, que era o live action, que aí você, vamos dizer, está em uma boate. Aqui em Literal, a gente cansa de fazer isso. Uma boate. De repente, é uma festa, não é uma festa de vampiros. É um encontro de vampiros. Então, você chega lá, todo mundo, a partir do momento que você entra dentro da boate, você já é o personagem. Então, esquece que você, que eu sou Celso, que ela é Raquel, que esquece todo mundo. Você é, vamos dizer assim, a Valesca, a vampira da década de 70, alguma coisa assim. E eu sou um personagem mais antigo aqui, que estou aqui no Rio de Janeiro morando. Desde 1700, ela vai fumaça. E aí você vai construindo a loucura da história. Então, aí você fica. E o bacana disso é você interagir com as outras pessoas que não sabem, tem a menor noção do que está acontecendo. E a pessoa vai perguntar alguma coisa para você e você responde como o personagem. O personagem. Não, não, não conheço. Na hora que é tanto... A pessoa vira. Isso é muito bacana. Vocês vão ver que depois eu vou trazer uma galera que vai conversar sobre isso. E tem uma galera que faz teatro também, mas inspirada por essa coisa do RPG, passaram a fazer teatro. Então, isso é legal. Depois eu vou instruí-los a respeito do RPG. Legal, legal. Por favor. Legal, bacana. Gostam de quadrinho também? Ah, eu gosto muito. Eu, quando era criança, enfim, lia... Mas era mais em revistinha, né? Lia muita revistinha em quadrinho. E desenhos, enfim, diversos em televisão, né? Celso, aconteceu uma coisa, um mistério que eu não consegui identificar. E eu tinha, quando eu era criança, o almanac do Pelé. Genial. O almanac do Pelé. O almanac do Pelé, que era contando a historinha do Pelé, sabe? Ele jogando futebol. Hoje em dia é uma coisa até que você tem que ir caçando em cima, disputar. Exatamente. E grande assim, sabe? Sumiu. 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 Eu falei, caramba, eu queria tanto ter de novo, sabe? Eu queria tão ler. Sumiu. Sumiu. Eu já tive algumas revistas do Conan, né? O Conan. Que é muito legal. Aquela coisa clássica que todo mundo tem de preto e branco para trabalhar, que aquilo é bacana. Muito legal, né? Muito legal. E eu acho que tem tudo a ver com o cinema também, né? Exatamente. Muito legal. E falando em Conan, tem aí um filme que aqui no Brasil não estreou, lá fora já estreou, que é justamente do mesmo criador do Conan, Robert Howard, que criou o Conan. Ele criou o Salomão Kane, que é um personagem que lida com o mundo místico, com criaturas fantásticas, com criaturas demoníacas lá do outro lado. E eles estão para lançar esse filme aqui do Brasil. E é mais um daqueles personagens de história em quadrinhos da editora Marvel, que quando saiu aqui no Brasil era para a editora Marvel, que a gente vê assim nas telas. Então, eu queria que a gente visse agora, que vocês acompanhassem para ver com a gente nas cenas do Salomão Kane, para a gente até dar um refresco, né? Dessa conversa bacana que a gente está tendo aqui. Porque para quem gosta de quadrinhos, a gente só fica só na expectativa de quando é que vai ser lançado aqui no Brasil. Porque tem algumas estrechas, depois eu vou contar para você que alguns filmes que iriam estrear esse ano não vão estrear esse ano, vão para o ano que vem, né? Então, a pessoa é mais fácil caçar agora pela internet, coisa e tal. E tem outros que não vão nem vir. Então, por isso que eu já estou falando logo do Salomão Kane, que o pessoal ainda não colocou o dia certo para quando é que isso vai acontecer. Então, eu queria que vocês vissem agora as cenas do Salomão Kane. Daqui a pouco a gente volta. A time when no one stood against evil. 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 A time when no one stood healthy. Não, não, não. Bom homem, bom homem, agora... De TV como coisa que não tinha nada a ver, mas enfim, só essas coisas. Estão prometendo que depois desse novo Conan que vai estrear em 2011, eles vão fazer, vamos dizer assim, vão retomar esse personagem novo. Eu espero que não, se for para fazer a mesma coisa que fizeram no outro, deixa ele quieto lá, pelo menos a gente curte personagens de história em quadrinhos. E Salomon Kenney também é a mesma vertente, só que é um personagem, vou dizer assim, ele lida com mais magia, tem umas coisas mais ligadas à igreja. Então é legal, até historicamente é legal a gente até ver, porque ele tem bastante coisa ligada à Inquisição, então é um mundo bem diferente do Conan. A única coisa mais, vamos dizer assim, que a gente pode dizer que é meio parecida, é a coisa desse capa-espada, que é os dois, na pancadaria, os dois querem o tempo todo lutar. Mas vamos continuar no papo aqui bacana com vocês, vocês tinham até mais coisa para falar sobre até o pessoal que participou também, e conte-me. Isso, exatamente. Que nós tivemos no festival quatro grupos de Niterói, então eu queria aqui falar desses quatro grupos que participaram do festival de esquetes. Um foi com o esquete Almôndegas Surpresas, que foi com a Helga Nemetisky e o Alexandre Volu, o outro foi O Fim do Mundo com o Júnior, o outro foi Aperte o Play, Valsa número 6 do Renan, você sabe o sobrenome dele? Ele é daqui de Niterói, o Renan, e o outro, a gente, né? Nós. Nós dois. E o Reinaldo, lá de São Gonçalo, com o ator emparedado, que foi muito bacana. Então é legal a gente falar que o pessoal de Niterói participou, né? A representatividade da cidade também, do festival, que é um festival que está sendo divulgado para o Brasil todo, um festival que teve inscrição de cinco estados, então, assim, olha que legal terem quatro grupos da cidade, um de São Gonçalo aqui do lado. E a produção do Fábio Fortes e da Vivian Sobrino, que são daqui de Niterói, são artistas daqui de Niterói, então é importante a gente falar deles também, assim, que eles estão lutando, lutando para colocar o festival aí. Não, e principalmente o que dá mais peso, a credibilidade, a coisa, que você vê, que é uma coisa que onde as pessoas, vamos dizer, do Brasil inteiro, né? Quem tem uma companhia ou quem é ator e está ali, pode se inscrever, chegar e participar, né? E mesmo assim estar em contato com várias outras pessoas que vão te passar um nível de informação diversos, né? Então, isso que é, acho que mais do que até esse contato dessa galera toda, que é difícil a gente chegar e pegar e reunir, né? Só num evento grande que a gente pega e acaba reunindo, vamos dizer, pessoas que você conhece do sul, do norte, coisa e tal, assim, que você consegue reunir todo mundo e trocar as figurinhas mesmo, né? E uma coisa muito legal, assim, desse festival, eu acho que, eu nunca vi, na verdade, dos festivais que eu participei desse, uma coisa assim, desse porte, foi críticos, né? Que eles chamaram para fazer as críticas e conversar ao final das apresentações sobre aquele dia, né? Para até entender melhor realmente aquela linguagem que foi apresentada ali. Então, assim, um deles é o Leonardo Simões, a outra foi a Lúcia Serrone, né? E acho que foi muito interessante esse debate, essa conversa no final, que você podia fazer perguntas, enfim, questionar a respeito de alguma coisa que você não tenha compreendido. E eles faziam um apanhado geral, na verdade, eles não criticavam por esquete, né? Era um apanhado geral do dia, ah, é o dia mais do autor, do ator, que é uma coisa, é um respaldo para quem está assistindo também, né? Não ficar boiando, porque às vezes é uma pessoa leiga em teatro, está ali, pô, foi prestigiar o festival e fica, nossa, quanta cena diferente. Não, peraí, tem uma coerência, vamos lá. E às vezes até muitas dúvidas das pessoas, até, vamos dizer assim, a pessoa, de repente, não vai ao teatro, até por causa disso. Que chega lá, ah, não, de repente, é um texto, ah, não vou entender esse texto, vou chegar lá, vou ver uma coisa que não vou estar compreendendo, não vou estar entendendo. Então é bacana ter isso, né? Essa iniciativa foi muito boa, assim, da parte deles, de colocarem uma pessoa, sempre tem, desde o segundo, né, do ano passado, uma pessoa que fica ali para explicar no final. São pessoas, né, que estudaram teatro, enfim, que estão ali para explicar para a plateia leiga mesmo, e para os próprios grupos, né, que estão ali, que nem nós sabemos tudo. Então imagina, claro, que também serve para a gente tudo o que eles falam lá em cima do palco. É que nem uma iniciativa do, que estava no cinema também, também está indo para o teatro também, daquela coisa de você ter uma pessoa no cinema, tem um narrador, né, que fica conversando junto com as pessoas que são surdas, né, e, que são cegas, no caso, né, e que você chega, por elas não poderem ver, né, aí a pessoa vai narrando, olha, a cena tal, a pessoa, o vento está batendo. Então você fica criando na cabeça da pessoa, trabalhando essa parte da imaginação, é bacana, e no teatro parece que vai ter essa mesma iniciativa também, né, que as pessoas vão chegar, né, eu não sei como é que vai ser o esquema, se vai ser por fone, ou se vai ter uma, tipo assim, o ator vai estar encenando com uma narração, né, em off, falando, né, descrevendo bem a cena, mas eu acho bacana isso, porque aí você chama cada vez mais pessoas de diferente, você não, por você ter uma deficiência, não vai ser dificuldade para você estar lá e, 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 vendo uma peça e também prestigiando também. Lógico, é interessantíssima essa iniciativa, né, então, é, o pessoal está, o pessoal está trabalhando, acho que, tipo assim, muita coisa acaba não, a mídia não divulgando muito, né, ou, às vezes, só quando você, quando entra numa, ou numa emissora, ou num jornal de grande hipótese, porque você vai ver essas iniciativas, mas a gente vai buscando, fica catando lá, que a gente passa para a galera. Eu gostaria de mandar um beijo para um pessoal, pode? Pode. Gostaria de mandar um beijo para duas pessoas que nos ajudaram muito na construção do nosso trabalho, do nosso sketch, que foi a Cida Palmeirinha e a Eliana Lugatti. Obrigado. A Eliana, só para esclarecer, a Cida Palmeirinha é a minha mãe e é a produtora, né, dona da companhia, junto comigo. E a Eliana Lugatti trabalha conosco, é atriz também daqui da cidade, né, mora em São Gonçalo, mas também trabalha na nossa companhia há muitos anos. E, nesse sketch, especificamente, ela fez, montou o nosso figurino, que foi uma colagem de roupas, né, que a gente quis representar a sociedade, as classes sociais dentro do nosso figurino. Então, eram partes de roupa que foram complicadas de juntar. Então, realmente, todo mundo trabalhou duro para que acontecesse de forma legal e interessante. Bom, então foi um prazer ter tido vocês aqui no programa para conversar, principalmente dar os parabéns para vocês sobre a premiação. A casa está sempre aberta no programa para vocês, qualquer novidade, qualquer coisa para a galera que quis fazer teatro, já sabe que o pessoal está aqui, né, sempre pronto. E foi bacana ter conversado com vocês aqui e saber que essa coisa, eu gosto principalmente de saber da vida e dos baixadores dessa coisa de quem faz teatro, que é sempre bom. Eu quero agradecer também de ter feito parte hoje do programa. Foi um prazer, acho que eu fiquei, eu me senti na minha casa aqui, conversando com você. Obrigado. Foi muito legal mesmo, prazer, Zaz, conhecer você. Obrigada, Rafael, também. Ele está na minha lista, ele está na minha lista agora. Mas, pode deixar que sempre que precisarmos também divulgar alguma coisa, enfim, ou que você precisar também, pode chamar a gente. Pô, valeu. Então, já sabe que a Ação e Relação já tem novos aliados aqui para chegar e a gente...